Bom dia pessoal, estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, aqui de frente à Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, para mostrar para vocês o micro-ônibus escolar municipal, que a Prefeitura recebeu nesta segunda-feira, aqui ó, pelo governo do estado de Alagoas, tá aí o ônibus novo aí, ônibus escolar, adquirido com recursos próprios do governo de Alagoas, tá aí pessoal, nova máquina aí, para educação de Joaquim Gomes, aqui de frente à Prefeitura, que foi entregue ao prefeito Adriano Barros, segunda-feira pessoal, tá aí, novo zero, doado pelo prefeito de Alagoas, estamos aqui sempre acompanhando as informações em tempo real, pelo site imprensa do povo, tá aí ó, tá aí o parceiro aí topado, e é essa aí pessoal, mais uma informação boa aí para nós aí do canal, novo, novo zero, esse ônibus foi entregue segunda-feira, segunda-feira, ao prefeito Adriano Barros, tá aí, a educação de Joaquim Gomes Municipal, recebendo aí, o novo transporte, aqui, estamos aqui de frente à Prefeitura, aqui no municipal, para vocês verem aí em tempo real, as nossas informações aqui do site, né, imprensa do povo, essa é a informação de hoje, e para ficar mais informado, se inscrevam aí no canal, porque vem mais informações aí para, para nós aí, ficar bem informado.